Não estou a perceber. Não estou a perceber porque é que eu estou nestes preparos, Gonçalo. Esqueci-o. Olha, também eu. Também eu me esqueci porque é que ainda venho. Porque cada vez que eu venho, põem-me a trabalhar. Exatamente. O que é que eu vou fazer hoje? Vamos pintar. Ai, vamos. Mas você não está vestido. Você é que vai pintar. Não parecia que este vamos era eu. Porque vamos pintar é o nome da campanha da agriloja que vai de 15 de maio a 12 de julho, correto? Exatamente. E o que é que podemos encontrar nesta extraordinária campanha aqui na agriloja? Variados produtos. Tipo quê? Tintas para interior, exterior, para paredes, tintas para ferro, tintas para madeira. Regularização de paredes é o início que se faz antes de pintar. Desinfetar, produtos para desinfetar. Temos uma lavadora para lavar. Aplicar o primário. Temos aqui aplicar o primário e depois pintamos. Tudo isto aplica-se à madeira e ao ferro. Mas não estou a perceber. Eu vou ter que fazer isso tudo? Exatamente. Vamos pintar. Vamos pintar o quê antes que eu binerve? Esta cercazinha para o jardim. Com esta trincha e aquela tinta. Sou eu. Exatamente. Obrigado. Já está. Já me posso ir embora. Está pintado, está feito, está morto. Não se esqueçam a campanha Vamos pintar na agriloja de 15 de maio a 12 de julho. Não, não. Não, não como? Ainda falta pintar o tente. Aquilo? Exatamente. Para ser pintado com tinta para alvenaria. Ah, pois é, que nem é a mesma da outra, não é? Não. Temos tintas para madeira na agriloja, tintas para ferro, tintas para interior, tintas para exterior. E neste caso vamos aplicar uma tinta para alvenaria, para o cimento. Sabe o que é que o Gonçalo é? Não. Não troca tintas, porque me enganou. É para pintar, não é? É sim, senhor. Estou cansado. Estou cansado. Estou enganado. Está bom? Mais ou menos. Como assim, Gonçalo? Não está bem pintado? Está sim, senhor. Não está lindo? Falta a segunda de mão. Oh, Jesus. Bom, isto é quando? É de 15 de maio a 12 de julho, não é? Exatamente. Pronto, vamos pintar na agriloja. Isto não fica assim. Não, não fica, até porque muito provavelmente eu fico até ao final da campanha para pintar o tanque todo, não é, meu querido? Exatamente.